Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais uma aula do nosso especial chaveiros, dessa vez um chaveirinho de flor que foi muito pedido lá no meu Instagram. É uma peça rápida, fácil de fazer, muito prática, do jeitinho que a gente gosta, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula e, claro, eu já vou pedir você pra se inscrever no canal se você não for inscrito e já deixar o seu like aqui pra mim, tá bom? Bora pra nossa lista de materiais. Para esse projeto, eu escolhi o fio Amigurumi e nós vamos precisar dele em três cores diferentes. Aqui eu estou usando o marrom, amarelo e o verde. Caso você queira usar os mesmos tons que eu usei aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição a referência das cores pra você fazer o seu aí também. Mas você pode usar as cores de sua preferência. Nós vamos precisar também de argola pra chaveiro, aqui eu estou usando aquela argolinha mais simples. Agulha para crochê, eu estou usando a de dois milímetros, que geralmente é a agulha que eu uso com o fio Amigurumi. Tesoura, agulha de tapeçaria, marcador de pontos e a nossa fibra siliconada, o nosso enchimento da peça. Agora sim, bora pra nossa aula. Eu vou iniciar aqui com o fio marrom pra fazer o miolo da nossa florzinha. Vou fazer um anel mágico. E dentro do anel, nós vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Feito os seis pontos, eu vou puxar aqui o fio do anel e vou fechar aqui a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos. Um aumento em cada ponto da carreira de base. Então, eu entro aqui no primeiro ponto e nele eu faço dois pontos baixos juntos. Pronto. Vamos fazer mais cinco aumentos. Um aqui. No próximo, mais um aumento. No próximo. Um, mais um, e o último. Totalizando seis aumentos aqui na segunda carreira. Nessa carreira, nós temos um total de doze pontos. Eu vou cortar esse fio que tá sobrando aqui do anel mágico, ele não me atrapalhar. Na terceira carreira, nós faremos uma sequência de um aumento, um ponto baixo por toda a volta. Então, eu já vou entrar aqui no primeiro ponto e nele eu vou fazer um aumento. Dois pontos baixos juntos. Vou pegar aqui o meu marcador e vou colocar ele no primeiro desses dois pontos que eu acabei de fazer. Sinalizando o início da minha carreira. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo sozinho. Então, essa é a sequência. Um aumento, um ponto baixo por toda a volta. Eu vou repetir a sequência por seis vezes até chegar aqui no marcador. E no final dessa carreira, nós teremos um total de dezoito pontos. Ó, já fiz mais um aumento, no próximo um ponto baixo, no próximo um aumento, no próximo um ponto baixo e assim até terminar a carreira. E no final dessa carreira, nós teremos um aumento de dezoito pontos. E no final dessa carreira, nós teremos um aumento de dezoito pontos. Prontinho. Carreira de número três finalizada. Agora, na nossa quarta carreira, eu vou tirar o meu marcador. E onde ele estava, eu vou fazer um aumento. Novamente, eu coloco o marcador. No meu primeiro ponto, marcando o início da minha carreira. No próximo ponto, eu faço um ponto sozinho. E no próximo, um ponto sozinho. Nessa carreira, a sequência será um aumento, dois pontos baixos por toda a volta. E ao final dela, nós teremos um total de vinte e quatro pontos. Então, aqui eu vou fazer um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E assim até o final. Carreira de número cinco, nós iremos fazer. Onde estava o meu marcador, eu faço o aumento. Primeiro aumento da minha carreira. Vou sinalizar aqui novamente o início dela. E agora, nós vamos fazer um aumento, três pontos baixos. Então, eu já fiz o aumento. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. E no próximo, um ponto baixo sozinho. Essa é a sequência. Um aumento, três pontos baixos por toda a volta. E ao final, nós teremos trinta pontos nessa carreira. Agora, nós iremos fazer a nossa última carreira de aumentos. Fazendo a sequência de um aumento, quatro pontos baixos por toda a volta. Então, eu tiro o meu marcador. Aonde ele estava, eu faço o meu primeiro aumento. Vou sinalizar aqui novamente o início da minha carreira. Vou fazer quatro pontos baixos. Um em cada ponto da carreira de base. E essa sequência, eu vou repetir por toda a volta. Nessa carreira, nós teremos um total, ao final dela, de trinta e seis pontos. Agora, na nossa próxima carreira, nós iremos trabalhar um ponto baixo... Em cada ponto da carreira de base. Sem fazer nenhum aumento e mantendo os nossos trinta e seis pontos. Já fiz aqui, ó. Os três primeiros pontos da carreira. Sinalizo com o marcador no primeiro deles. E sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Cheguei aqui ao final da carreira. Já posso tirar o marcador. Eu vou cortar o fio deixando um espaço pequeno aqui de linha. Cortei. Vou puxar a agulha. E aqui nós vamos fazer o acabamento. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Vou passar aqui no fio. Pronto. Já passei o fio. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Eu vou pular o primeiro ponto e no ponto seguinte eu entro com a agulha. Passo o fio. Agora, eu vou voltar nesse último ponto que nós fizemos. E eu vou pegar a laçadinha de trás e a terceira alça do ponto. Que é essa alça que fica bem aqui atrás, ó. Deixa eu pegar bem de perto aqui pra mostrar pra vocês. Essa alça aqui, ó. Que é a terceira alça do ponto. Então, nós vamos pegar a alcinha de trás e também a terceira alça. Olha só. E vamos passar o fio. Puxo. E aqui nós temos o acabamento do nosso trabalho. Olha como fica. Aqui dentro eu vou passar o fio em algumas alcinhas. Só pra finalizar o trabalho. Posso cortar aqui esse excesso. E aqui nós já temos um lado do miolo da nossa flor prontinho. Nós vamos repetir esse processo. Eu vou fazer mais uma peça dessa daqui. Tá bom? A mesma coisa, os mesmos pontos. Vou repetir. A única diferença vai ser no momento do arremate, tá? Então, eu vou fazer mais uma peça dessa. E na hora que chegar aqui no final, na hora de arrematar, eu volto com vocês. E nós vamos arrematar juntos. Voltei com a segunda parte pronta. Acabei de finalizar aqui a última carreira. E agora, nós vamos arrematar. Aqui, eu vou deixar um espaço de linha um pouco maior. Porque essa linha nós vamos usar para costurar as partes. Então, ela tem que ser um pouco maior. Vou puxar a minha linha com a agulha. Vou pegar a agulha de tapeçaria. E nós vamos fazer o acabamento. A mesma coisa que fizemos no outro. Pulo o primeiro ponto, vou no segundo, entro. Volto, pegando a alcinha de trás e a terceira alça. Passo o fio. Puxei. Dei o acabamento na peça. Agora, eu vou voltar com esse fio. Vou voltar com esse fio nessa alcinha que eu acabei de criar. Tá vendo? Essas duas alcinhas, eu acabei de criar, acabei de fazer. Então, eu vou voltar de dentro pra fora, passando bem no meio. E vou trazer o fio. Olha só, o fio, ele fica como se estivesse saindo do ponto, tá vendo? E aqui, nós vamos iniciar a costura. Nós vamos unir as duas partes. Eu gosto de colocar assim, olha. Encaixar bem. E para costurar, nós vamos usar a alcinha de trás desse lado. E a alcinha da frente dos pontos nesse lado. Ó. Olha como fica. É como se nós estivéssemos entrando dentro do ponto, tá vendo? E passo a linha. Venho pro ponto seguinte e pego a alcinha de trás, embaixo. E a alcinha de fora, em cima. Sem pular nenhum ponto, tá? Ponto seguinte da peça de baixo. Pego a alcinha de trás. Ponto seguinte da peça de cima. Pego a alcinha de fora. Passo o fio. E assim, nós vamos fazer por toda a volta. Até ficar faltando um espaço assim, ó. Pra costurar. Porque nós vamos colocar o enchimento, tá? Então, eu vou fazer minha costura aqui por toda a volta. E venho com vocês pra gente colocar o enchimento. E aí E aí Já costurei quase todo o trabalho. Ó, deixei só essa abertura aqui. Nós vamos colocar o enchimento. Pra colocar o enchimento, eu vou contar com a ajuda do meu rashi. Que vocês já conhecem, né? Pra quem não sabe o que é rashi. São esses palitinhos de comer comida japonesa, sushi. E eu uso pra comportar o enchimento dentro da peça. Mas caso você não tenha, pode ser um palito de churrasco. Pode ser o próprio cabo da agulha de crochê. Tá bom? Vamos lá. Vou abrir aqui. Vamos começar a colocar esse enchimento. Não precisa de excesso. Não precisa colocar muito. O importante é ir espalhando esse enchimento lá dentro. Prontinho. Prontinho. Colocamos o enchimento. Agora, nós já podemos finalizar a nossa costura. Como nós temos a mesma quantidade de pontos da última carreira desse lado. E a mesma quantidade de pontos da última carreira desse lado. Se não pular nenhum ponto, vai dar certinho aqui a costura. Nós vamos terminar. Não vai faltar e nem sobrar nenhum ponto. Vai dar certinho. Olha só. Terminando aqui, ó. Penúltimo ponto. Último ponto. Deu certinho, tá vendo? Puxo aqui um pouquinho. E agora, eu vou apertar pra espalhar esse enchimento bem aqui dentro. E vou dar um nozinho aqui e arrematar esse fio. Pronto. Arrematei. E é assim que fica o miolinho da nossa flor. Observem que nós temos alcinhas sobrando aqui. Tá vendo? Nós temos alcinhas aqui e alcinhas aqui. É onde nós vamos trabalhar as pétalas da nossa flor e as folhas. É o que nós vamos fazer agora. Vamos começar pelas pétalas. Vou pegar aqui o meu fio amarelo. E nós vamos fazer um nozinho corrediço. Fiz o nozinho. Eu vou pegar o miolo da nossa florzinha e nós vamos trabalhar nessas alcinhas da frente, tá? Eu tenho essas alcinhas da frente e as alcinhas de trás. Eu vou trabalhar nas alcinhas da frente. Eu vou introduzir a minha agulha em qualquer alcinha, qualquer uma delas, e vou puxar o meu fio. Faço aqui dentro do anelzinho corrediço que eu fiz e puxo o fio. Puxo, faço uma correntinha. Eu vou pular uma alcinha e na alcinha seguinte nós vamos fazer sete pontos altos. Então, ó, entro na alcinha seguinte e nela eu faço sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo uma alcinha, na alcinha seguinte eu entro e faço um ponto baixíssimo. Nós temos aqui a nossa primeira pétala. Pulo uma alcinha, na alça seguinte, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo uma alcinha e na alcinha seguinte eu entro e faço o ponto baixíssimo. Segunda pétala pronta. E é isso que nós vamos fazer por toda a volta. Pulo uma alcinha e na seguinte faço sete pontos altos. Pulo uma alcinha e na seguinte um ponto baixíssimo. E assim eu repito até chegar aqui no final. Eu vou fazer as minhas pétalas e já volto com vocês. Estou fazendo a minha última pétala e eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós temos um total de nove pétalas. E aqui nessa última eu vou pular uma alcinha e o meu ponto baixíssimo vai ser na alça aonde eu iniciei aqui a minha primeira pétala. Tá vendo? Então, eu entro nessa mesma alça e faço meu ponto baixíssimo pra finalizar a minha última pétala. Faço uma correntinha e corto meu fio. Corto, puxo com a agulha e vou pegar esse fio que sobrou com o fio aqui do início e vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho bem apertado. E com a agulha de crochê mesmo, eu vou entrar aqui no trabalho, olha, e eu vou puxar esses fios aqui pra dentro. Vamos esconder ele lá dentro do trabalho. Escondo. Pronto. Escondo o meu fio dentro do meu trabalho. E as pétalas ficam assim. Agora, nós vamos iniciar as folhas. Já estou aqui com o meu fio verde. E nós vamos iniciar também com o anelzinho corrediço. Então, eu faço o anelzinho corrediço. E com a florzinha nessa posição, as pétalas viradas para mim, nós vamos trabalhar naquelas alcinhas que eu mostrei pra vocês. Porém, dessa vez, nós temos o lugar certo pra começar, tá? Eu vou localizar o meio de uma pétala, pode ser qualquer pétala. Eu vou localizar o meio e vou pegar a alça que estiver bem na direção aqui no meio da minha pétala, tá? Entro nessa alça e puxo a laçada aqui do meu anel corrediço. Puxei a laçada, faço uma correntinha. E nós vamos pular uma alça. Na alça seguinte, faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Vamos fazer agora um ponto alto duplo. Eu dou duas laçadinhas na agulha. No mesmo lugar, introduzo a minha agulha, puxo a laçada e tiro duas por vez. Duas. Duas. E duas. Esse é o ponto alto duplo. Faço duas correntinhas. Eu vou voltar nesse ponto aqui, olha. Nesse ponto e eu vou entrar nele e no meu ponto alto duplo. Olha só. Entro e faço ponto baixíssimo. Seguro aqui e faço um ponto baixíssimo. Vai dar esse efeito aqui no trabalho. Novamente. Na mesma alcinha ainda, nós vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Pronto. Essa é a nossa folhinha. Vamos pular uma alcinha aqui na base. E na seguinte, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Vou fazer mais quatro pontos baixíssimos. Um em cada alça. Um. Dois. Três. E quatro. E vou fazer mais uma folhinha. Pulo uma alcinha na base, na outra eu faço. Três pontos altos. Um, dois. E três. Um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Volto aqui no ponto. E faço ponto baixíssimo. Volto lá na mesma argolinha e faço mais três pontos altos. Pulo uma argolinha na base, vou na seguinte. E faço ponto baixíssimo. Mais quatro. Um. Dois. Três. E quatro. Pulo uma argolinha na seguinte. Três pontos altos. Deixa eu puxar o fio aqui. Três pontos altos. Um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Volto aqui no ponto. Faço ponto baixíssimo. Três pontos altos. Pulo um ponto na base, vou na alcinha seguinte, ponto baixíssimo, mais quatro. Um, dois, três e quatro. Aqui nós já temos três folhinhas prontas. Eu vou fazer mais uma folhinhas. Rulo uma alcinha, vou na seguinte. Três pontos altos. Um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Volto. Ponto baixíssimo. Três pontos altos. Pulo uma alcinha na base, na seguinte, faço ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer mais quatro pontos baixíssimos. Um. Dois. Três. E quatro. E vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aqui nós vamos cortar o fio, deixando espaço de linha. Cortei, deixando espaço. Agora, eu vou puxar só um pouquinho essa alcinha da correntinha. Só um pouco. Vou pegar a argolinha de chaveiro. E aqui, olha, nós temos aquelas correntinhas, né? Nós vamos pegar a primeira correntinha, essa primeirinha aqui, e eu vou passar o meu fio dentro dela. Passo com cuidado. Ó. Pronto. E agora, ela já está aqui, ó. Nas minhas correntinhas. Vou voltar o meu ponto. Entro de novo com a agulha. Vou voltar no mesmo ponto de base, aquela mesma colinha. Vou fazer o ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo no mesmo lugar. E vou finalizar com pontos baixíssimos nas alcinhas que estão sobrando aqui. Então, ó. Uma. Duas. Três. E o meu último ponto baixíssimo é bem aqui, ó. Onde eu comecei a primeira folha. Então, nessa mesma alcinha, eu faço um último ponto baixíssimo. Fiz, faço uma correntinha e puxo meu fio. Da mesma forma, eu vou pegar o fio do início e o fio que sobrou no final, eu vou dar um nozinho. Dei o nó e vou esconder ele dentro do meu trabalho. E é assim que fica o trabalho. Depois de pronto, olha o acabamento. A nossa argolinha fica presa no cordão de correntinhas. E aqui na frente, a florzinha fica assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários pra mim que eu irei responder vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.